A CIDADE NO BRASIL 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 A NEBRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 BŽE TV A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Triple Six, eu sou ostal smach A minha voz é na standard G-Money Gang, na standard Musa, dá-l, é meu standard Hánei, vim, se pár chanky Hou, puxa, dík, tá, já plech Pořádně, lajna za lajnou Jsem ten sisi, boy Jsem, jak homo A, v ruce mám rum V cleanu, hoví, hou Všude, kolem, jim, dou Boy